O resultado do terceiro levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti, o Lira, realizado entre os dias 6 a 8 de agosto, foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quarta-feira em entrevista coletiva. O Lira apontou um índice de infestação predial de 2% e coloca caratinga em situação de alerta para as arboviroses, dengue chikungunya e zika vírus, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. O coordenador de Vigilância em Saúde, José Carlos Damasceno, diz que o que chamou a atenção neste Lira é que 80% dos focos do mosquito foram encontrados dentro das residências. As pessoas têm insistido em criar o mosquito dentro de casa, ou seja, o levantamento apontou que 80% dos focos estão na caixa d'água, estão nos pratinhos, eles estão no ralinho, eles estão no vaso em desuso. E o levantamento, ele apresentou um índice muito alto para o período. No período de alta transmissão, o índice aceitável, desejável, ele é de 0,9% e esse levantamento apresentou um índice de 2%. E se persistir, se continuar dessa forma, existe sim, de fato, a possibilidade de surtos localizados na cidade. De arboviroses, vamos falar assim, tanto de dengue, de zika, de chikungunya, de febre amarela, porque nós temos a febre amarela silvestre, mas nós também temos a febre amarela urbana. E quem transmite a febre amarela urbana é o mesmo mosquito que transmite a zika, chikungunya e a dengue. Cerca de 2 mil domicílios foram visitados pelos agentes de combate à endemia durante a realização do Lira. O Lira é feito quatro vezes por ano, para identificar os criadouros predominantes e a situação de infestação do município, além de permitir o direcionamento das ações de controle para as áreas mais críticas. A sessão de controle de endemias, ela realiza a atividade de janeiro a dezembro. Agora, com esse número, com esse quadro, com esse levantamento, ele vai possibilitar que a gente possa direcionar nossas ações nessas áreas. Mas o detalhe é que nós temos mosquito hoje no Caratinga, em todas as 32 localidades. A gente não tem mais um mosquito só no bairro A, no bairro C ou no B. Então, a gente vai continuar com as nossas atividades e vai estar intensificando em algumas áreas mais críticas. De acordo com o Boletim Epidemiológico de Monitoramento das Arboviroses, apresentado pela Secretaria de Saúde, 89 casos de dengue chikungunya e zika vírus foram notificados até 21 de agosto. Deste total, alguns casos das doenças já foram confirmados por exame laboratorial, segundo informado pela Secretária de Saúde, Jaqueline Marley. De chikungunya, por exemplo, foram 29 casos notificados, 50% deles positivos. Dengue foram 56 casos notificados. Nós tivemos 30% de casos positivos. Zika vírus, infelizmente, 4 casos notificados e os 4 positivos. Ao todo, 89 casos. O período crítico, ele consiste de dezembro a maio. É o período onde se tem o vírus circulando, onde se tem um número maior de notificações. Mas a gente tem observado que se notifica de janeiro a dezembro. Agora, o que chamou nossa atenção foi isso, esse índice de 2% agora no mês de agosto. O período dele não é propício para a proliferação do mosquito. E esse índice está muito elevado para o mês de agosto. A Secretária de Saúde pede para que a população ajude no combate ao mosquito, principalmente porque a maioria dos criadouros está nas casas, para que assim seja evitado um possível surto das doenças. Nós, enquanto Secretaria Municipal de Saúde e Município de Caratinga, nós estamos fazendo a nossa parte. Mas se é muito bem colocado pelo Zé Carlos, o índice que deveria estar aí a 1%, nós estamos com 2%. Por quê? Porque a população, ela deixa de contribuir com a parte que é dela. Parece que é uma questão cultural por parte da população. Mantém dentro das residências ou no entorno das suas residências o criadouro do mosquito, na verdade. E aí fica o meu apelo para a população para que ela contribua com o serviço. Não é benefício para o município, não é benefício para essa administração, mas é para o benefício próprio. Então a gente trabalha muito com essa conscientização. A gente está trazendo a público para que a população se desperte e mude. Essa questão que eu coloquei como cultural, mas que a gente precisa mudar. Então a gente vai continuar batendo nessa tecla, chamando a atenção para que a população faça parte dela. Não existe tratamento específico para as arboviroses. Portanto, a única forma de acabar com o mosquito é a prevenção, mantendo o domicílio sempre limpo, eliminando os possíveis criadouros. É fundamental que as pessoas reforcem as medidas de eliminação dos criadouros de mosquitos nas suas casas e na vizinhança. As pessoas têm como hábito, até conversando com a secretária, de pensar na dengue, se fala dengue, ou no mosquito, no Aedes aegypti, só no verão, no período de autotransmissão. Eu acho que tirar ali por semana você não precisa estar todos os dias verificando se existe um criador propício à proliferação do mosquito ali todo dia. Não, mas você tirar ali uns 5 minutos da sua semana para isso é importante, pelo fato de 80% estar na residência, se a pessoa ela tem ali, estar ali dentro da sua residência, então ela pode estar contribuindo ali, tirando 5 minutos do seu dia ali para poder estar verificando esses possíveis criadouros. O problema é grave, podendo levar até a morte. Então é interessante que eu, enquanto morador de Caratinga, que nós, enquanto população que somos, nós tenhamos essa responsabilidade, que eu preciso contribuir para que a doença não chegue. A dengue, chikungunya e zika vírus são doenças virais, conforme explicou o enfermeiro e investigador da Vigilância em Saúde, Paulo Henrique Nunes Borges. Quando apareceram os sintomas, é importante que a pessoa procure o serviço de saúde mais próximo. A dengue, a diferença está mais no período de febre. A dengue é de 2 a 7 dias. O zika é de 4 a 5 dias. E o chikungunya, o período de febre também é igual a dengue. E a diferença principal que tem é com relação ao exantema. Por exemplo, o zika, o exantema é aquelas manchas e pontas vermelhas que aparecem. O zika em 24 horas aparece o exantema, a mácula popular. O chikungunya, em torno de 2 a 5 dias. E a dengue, o exantema é mais no final do sétimo dia. O importante falar também com relação à dengue é que, assim, no terceiro dia pode ter duas evoluções. A febre sumir e a pessoa entrar na fase hemorrágica. Ou então, a febre sumir e a pessoa não entrar na fase hemorrágica e sarar normalmente e ter no final o exantema. E o chikungunya, ele dá uma artrite, uma destruição na articulação muito mais grave que a da dengue, né? É a artropatia bilateral, muito intensa. E o chikungunya, a pessoa que tem casos na literatura, pode ficar 3, 7 anos com dor. Deformidades. Procure a unidade de saúde mais próxima. A unidade básica, né? Nos é encaminhado a pessoa. E a unidade básica nos encaminha a notificação. Nós fazemos, coletamos o sangue e mandamos para a FUNED, a Fundação Ezequiel Dias, onde são feitos os exames de sorologia.